Prefeito, qual que é a sua satisfação, qual que é a sua emoção de estar hoje entregando mais uma obra para o povo do Bom Espaço, para os amigos do Bloco da Cidade? Alegria é muito grande porque, primeiro, nós estamos centralizando diversos atendimentos da Secretaria de Saúde, perto da Praça da Matriz, perto de um ponto de ônibus, uma área em que nós temos a saúde da mulher, temos a regulação, temos o transporte, enfim, basicamente toda a Secretaria de Saúde estará concentrada aqui. Isso vai facilitar muito a vida do cidadão, da cidadã. É uma alegria muito grande para nós. Além disso, isso significa também uma grande economia para o Bom Espaço, porque nós pararemos de pagar aluguel para diversos setores da Prefeitura. Portanto, é uma alegria e eu convoco todo o cidadão para vir aqui conhecer a nova Secretaria da Saúde. Rua Faustino Teixeira, 90... Rua Faustino Teixeira, 90, bem em frente ao fórum, pertinho da Praça da Matriz. Não tem como errar. Parabéns para você, prefeito. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Vamos tocar aí que eu estou te filmando. Um abraço para toda a população, um abraço para todos os leitores do seu blog. Ok. Agora a entrevista da doutora Bessa. Não, não tem como entrevista não. Mas eu vou dar um beijinho nela, porque foi uma das maiores Secretárias Municipais de Saúde que o Bom Espaço já teve até hoje. Sem dúvida alguma. Menores não. Mais, muito mais. Não tem como entrevista. Não tem como entrevista.